Olá meus queridos e amados irmãos, hoje é o nosso oitavo dia juntos aqui nesta novena linda que é a novena de Nossa Senhora do Carmo, como é bom estar aqui unidos com Maria, com Jesus, com o Divino Espírito Santo elevando a Deus as nossas preces através da poderosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo eu espero que nós possamos viver dignamente as leis de Deus, a pureza de coração, uma vida de virtudes para que possamos fazer jus a este escapulário que carregamos no pescoço iniciemos este oitavo dia juntos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém nós iniciamos pedindo a presença do Divino Espírito Santo, Esposo de Nossa Senhora Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém Iniciemos com a antífona para ser rezada todos os dias Oitavo dia Maria, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha do Carmelo Que sempre concedestes as maiores graças aos carmelitas Enviai-nos muitas vocações sacerdotais, religiosas e para o Carmelo secular Para que o vosso nome seja sempre mais glorificado Para a glória de vosso Filho Jesus Cristo, amém Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós Oração final para todos os dias Neste momento, apresente a Nossa Senhora o seu pedido Bendita e Imaculada Virgem Maria Beleza e glória do Carmelo Vós que tratais com bondade inteiramente especial Aqueles que se vestem do vosso amadíssimo hábito Vou ver sobre mim também um olhar propício E cobri-me com o manto da vossa maternal proteção Pelo vosso poder, fortificai a minha fraqueza Pela vossa sabedoria, esclarecei as trevas do meu espírito Aumentai em mim a fé, a esperança e a caridade Ornai a minha alma com as virtudes que me faça agradável Ao vosso divino Filho e a vós Assistir-me durante a vida Consolai-me na morte Pela vossa amável presença A Santíssima Trindade Como vosso Filho dedicado Para vos louvar e bem dizer Eternamente no paraíso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora do Carmo Rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto